Como a indecisão está te afetando? Pensa comigo, se eu estou aqui e não estou lá, se fiz isso e deixei de fazer outra coisa, e assim é a vida, estamos o tempo todo escolhendo. Quando tomamos uma decisão, deixamos uma outra coisa. Ter a liberdade para escolher traz a consequência da realização e do sofrimento também. Afinal, a gente só sabe o resultado de uma escolha depois que a gente abraça ela e aquilo que precisa ser feito. Quero te lembrar de algumas das escolhas que você já fez na sua carreira, de quem você dividiria a sua vida, de se tornar talvez pai e mãe, de comprar um carro, uma casa, as escolhas do seu dia a dia. Ir ou não ir em determinado lugar, fazer ou não fazer um curso, visitar alguém ou não, a gente passa o tempo todo escolhendo. E o sentimento da indecisão, para muitas pessoas, se torna uma sombra nos seus dias, o que faz com que elas demorem para tomar uma decisão, perdendo oportunidades pessoais, profissionais. A indecisão é um fator que trava as nossas escolhas. Não se torne refém da indecisão, e sim assuma a responsabilidade por aquilo que você quer escolher. Transforme aquilo que você tem em vontade de abraçar com clareza, tendo clareza. Você pode mudar em qualquer momento da sua vida. As nossas decisões, sim, elas podem ser influenciadas pelo ambiente onde a gente está inserido. Portanto, eu vou deixar uma dica preciosa aqui. Você pode ajustar as rotas quantas vezes forem necessárias, mas faça aquilo que cabe na sua vida. Às vezes a gente fica indeciso, porque a gente está nos comparando, a gente está ouvindo o conselho de quem nunca construiu nada, já ouvi essa frase em outros lugares, apegado a comentários de pessoas pouco desenvolvidas e com pouca informação e com pouquíssimos dados para decidir. Cuidado com o que você está absorvendo do ambiente que você está inserido. A escolha é sua. Não responsabiliza ninguém por ela. Faça o que você sente ser o melhor para você racionalmente, o que é adequado nesse momento. O que você pode fazer de melhor está nessa escolha, entendeu? Decide e assuma a responsabilidade. E se não for a melhor escolha, ajusta a rota. Torna melhor para você e para as pessoas que você ama. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, um teste que eu desenvolvi chamado Prosperômetro. Através das perguntas desse teste e das respostas, você pode tomar consciência do que pode estar travando as suas decisões. E mais, você pode receber conteúdos exclusivos para te ajudar. Muito obrigada por ter você aqui no meu canal. Por poder ajudar você a tomar as melhores decisões. Cuide onde você está colocando a sua atenção. Ajuste as rotas quantas vezes forem necessárias, mas decida. Obrigada e até o próximo vídeo.